Crescer em paz, crescer cada vez mais Crescer em paz, crescer cada vez mais Acei a história de um povo valente Que lutou, encontrou a paz Encontrou a paz Agora é a hora de olhar pra frente Que o futuro promete muito mais Muito mais Crescer em paz, crescer cada vez mais Crescer em paz, crescer cada vez mais Sou angola no pato no peito do meu país Eu tenho orgulho e respeito Respeito muito mais Chegou a hora, ninguém me segura Com trabalho e coragem quero crescer mais Muito mais Crescer em paz, crescer cada vez mais Crescer em paz, crescer cada vez mais Governo de Angola